Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Lucas de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, a hora da previsão do tempo hoje é dia 28 de dezembro, sábado, pois é, o tempo tá indo, o tempo passa rápido, vem aí 2020, que seja ano de 2020, abençoado pra todos do canal, tá? Gente, começar falando hoje a previsão do tempo aqui pro Centro-Oeste sobre isso, agora são 4 da tarde quando esse vídeo tá sendo gravado e olha como que tá escuro aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, parece que vem vindo um tempão aí, né? É sempre de muita instabilidade o verão aqui, o final do ano, e é isso mesmo. Agora faz 23 graus em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e segundo o clima tempo tem previsão de chuva forte aqui. Desde ontem, hoje inclusive continua essa previsão de chuva forte, a máxima deve chegar aos 74 graus, hoje foi um dia bem calor, agora a temperatura diminuiu porque tá bem nublado, tá ventando um pouquinho e pode subir forte, então se você vai sair, leva o guarda-chuva com cuidado sempre, tá gente? Mantenha sempre cuidado, olha só, tá bem escuro até por ser 4 horas, né? Tem uma fechada boa no tempo. Então aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, chance de pancadas de chuva, chuvas essas que podem ser até intensas, tá? Fortes, porque alerta aí desde ontem de chuva mais fortes aqui no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Então cuidado se você vai sair, observando bem sempre que o tempo tá bem fechadão mesmo, tá bom? Bom 2020 pra vocês, eu volto com mais revisão do tempo e com outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima, galerinha!